O Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono Eu sou professor da matéria Prática de Ensaio no CTMDT, para os alunos do curso do Vora Adoração. Essa matéria tem como objetivo trazer ferramentas para que os alunos possam aprender a ensaiar. O que é ensaiar? Otimizar o tempo quando a gente está junto procurando tocar uma música de maneira organizada. Bom, essa aqui é a nossa aula de canto coral. O objetivo desta aula é trabalhar o canto em grupo. É muito importante aprendermos a cantarmos em grupo. E eu vejo que a grande deficiência dos grupos de louvor da igreja hoje em dia no Brasil é não saberem trabalhar em grupo, cantarem em grupo. Então, o objetivo desta aula é conscientizar os alunos a importância de cantar em coro, aprender a cantar em grupo. E com isso trabalhamos a qualidade da voz, a intensidade de cada voz. E o objetivo final é termos um coro equilibrado, um beck equilibrado, para que soe mais bonito. Então, o objetivo desta aula é isso. Nós queremos, sempre trabalhamos a qualidade da voz, a qualidade do grupo, a expressão corporal. E estamos desenvolvendo isso nos alunos. Tem muitas pessoas aqui que fazem missões, outras que fazem louvor e adoração. A dança não é curricular, ela é uma disciplina optativa. Então, é quem quiser, quem estiver interessado. A gente está aqui para ensinar mesmo, para estar saciando o desejo do coração da pessoa e para as pessoas estarem aprendendo aquilo que Deus chamou elas para estarem fazendo. Então, tem gente aqui que nunca fez dança, tem gente que já fez. É uma turma bem heterogênea e que a gente está conseguindo fazer uma unidade entre o grupo. A percepção musical é uma coisa muito importante para o instrumentista. E no caso aqui no CTM, né? A gente está formando ministros de louvor e adoração. Então, a percepção musical, ela abre a cabeça da pessoa, sabe? A pessoa tem que saber escrever, aquilo que ela compõe. É uma coisa muito importante, é fundamental. Então, por isso que a gente colocou, né? No curso de louvor e adoração, a percepção musical para realmente abrir os ouvidos, né? Os nossos alunos, para que eles possam ouvir a música de uma forma diferente, para que ela transforme realmente a pessoa, né? O CTM-DT é a concretização de um sonho. O sonho de vermos uma nova geração se levantando. Uma geração que entende o que é viver uma vida de adoração ao nosso Senhor. É uma geração que está resgatando as artes para a glória de Deus. Cantando, tocando, dançando, através do teatro, através de um espírito criativo, trazendo excelência às artes para o reino de Deus. Temos também os missionários sendo levantados neste novo tempo e estão indo cheios do Espírito Santo e de poder até os confins da Terra. O CTM-DT é este lugar onde adoração e missões caminham juntas. O CTM-DT oferece dois cursos, que são louvor, adoração e missões, cada um com duração de dois anos, e que busca trazer para o aluno tanto um conhecimento técnico, quanto um lugar onde o caráter possa ser tratado. O nosso propósito é treinar os alunos de três maneiras bastante distintas. Existe aquele treinamento, que é o treinamento formal. O treinamento formal, o que é isso? São aquelas matérias teóricas que o aluno aprende dentro de sala de aula. Existe o treinamento, que é chamado de treinamento informal. Esse treinamento informal, ele acontece dentro do campus. Os alunos aqui no campus do CTM-DT, aqueles que são internos, eles têm esse treinamento informal, e que é o discipulado, é um acompanhamento pessoal. Temos obreiros aqui na escola, cujo propósito é ajudar os alunos, pastorear os alunos, conversar com os alunos, discipulá-los segundo os princípios da palavra de Deus. E por fim, temos o treinamento que nós chamamos de treinamento não formal. Esse treinamento acontece nos estágios, nos práticos, nos evangelismos, nos impactos que a escola realiza. O treinamento não formal, portanto, ele trabalha a prática. Aquilo que o aluno aprende em sala de aula, aquilo que o aluno aprende no campus, como pode ser aplicado no dia a dia, no evangelismo, no acompanhamento de pessoas. Portanto, esse é um treinamento não formal. O nosso propósito é trabalhar o treinamento do aluno de uma maneira integral. Que ele aprenda não apenas disciplinas teóricas, aquelas que vão trazer para ele um conhecimento intelectual apenas, mas que ele tenha as disciplinas teóricas, mas que ele também seja trabalhado, seja ajudado, seja edificado no coração e no caráter e também na prática. Essa é a proposta pedagógica do CTM-DT. Esperamos você em breve, que Deus o abençoe e nos encontramos então no próximo ano aqui no CTM-DT. Céus e terra, louva ao Rei, nosso Deus é lindo e o universo diz Aleluia, Tu és o Rei.